Estou de olho aqui, viu, Lívia? Porque a movimentação está muito grande aqui no CT Joaquim Grava. A gente está vendo ali, olha, Rogério Micali, técnico campeão olímpico com a seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio, conversando com Oswaldo de Oliveira. Ele está aqui desde o começo da manhã, conversou com integrantes das comissões de base do Corinthians, teve um longo papo com Oswaldo de Oliveira. Oswaldo sempre boa praça, né? Muita atenção para o Rogério Micali, tanto que o Oswaldo de Oliveira participou apenas desse finalzinho de treino aqui, onde ele fez um trabalho de campo reduzido com os jogadores, né? Falando rapidamente sobre a situação do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, aquelas duas novidades que eu adiantei na nossa primeira entrada, né? O Balbuena, que foi poupado no jogo contra a Chapecoense, está de volta, vai formar a dupla de zaga ao lado do Wilson. E o Guilherme, Guilherme, que cumpriu suspensão automática, está de volta. Uma outra imagem muito legal que aconteceu hoje cedo aqui no CT Joaquim Grava foi o do atacante Jo. Aos 29 anos, ele fazendo testes físicos aqui no CT Joaquim Grava. Participou de um treinamento rápido, mas apareceu pela primeira vez vestindo novamente o uniforme do Timão, clube que o revelou. O Jô tem muita história, tem uma ligação muito forte com o Corinthians. É muito querido pela Fiel, saiu daqui assim, querido demais. E volta agora mais experiente. Restam apenas alguns detalhes para a assinatura do contrato, que vai ser de três anos.